Todo meu mano comigo Um pelo outro na rua Drunk EBS domingo Ouço os segredos da lua Ela não piou comigo Eu vou fugir lá pro Cuba Ele me botou em perigo Mas ergueu minha estrutura Change, hoje ela tem change Vem, querendo me dar Rain, nem liga pra rain Vamo, voltar Irmã do tipo um street star Era eu e Louis Kahn Antes de salvar o mundo O cielo tem que me salvar Eles não perguntam como eu fui parar lá Uma alma de estrela Um dia sai pra brilhar Do tipo um street star Era eu e Louis Kahn Antes de salvar o mundo O cielo tem que me salvar Eles não perguntam como eu fui parar lá Uma alma de estrela Lembrando dos meus sonhos Lembrando dos meus sonhos onde foram parar Então me deixa voar Tô nas nuvens Tô nas nuvens Um dia sai pra brilhar Um dia sai pra brilhar Tô tipo um street star Era eu e Louis Kahn Antes de salvar o mundo O cielo tem que me salvar Eles não perguntam como eu fui parar lá Uma alma de estrela Um dia sai pra brilhar Eles não perguntam como eu fui parar lá